Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo do canal Até Quinto. Nesse vídeo eu vou dar continuidade aos vídeos onde eu respondo perguntas que me são feitas através do meu Instagram. Nesse vídeo eu vou responder a mais duas perguntas. A primeira pergunta foi me feita no meu Instagram por Pedro Alvarenga. E ele fez a seguinte pergunta. Se realmente um dia poderá existir um aparelho do tipo do cronovisor. Aquele aparelho que supostamente foi inventado por um padre do Vaticano e que poderia mostrar o passado em uma tela. Bom Pedro, o que eu posso te responder é que sim. Um dia, no futuro, não posso precisar, quantas décadas ou talvez daqui a um século, que esse aparelho poderá ser realmente feito. Mas sim, essa possibilidade existe. Porque isso não é impossível. Hoje nós talvez não tenhamos ainda tecnologia para estar fazendo esse tipo de aparelho. Como foi feito pelo padre do Vaticano. Ou seja, supostamente foi criado pelo padre do Vaticano. Porque ninguém encontrou. Ninguém realmente viu esse aparelho ainda. Então não podemos realmente ter certeza que esse aparelho foi realmente inventado, fabricado por ele e por outros cientistas. Mas o fato é que não existe uma impossibilidade física para que isso aconteça. Muito pelo contrário. Em muitos vídeos do meu canal, eu já deixo de uma certa forma que isso pode sim acontecer. E que todas as coisas que eu explico no canal através dos muitos vídeos que falam sobre física e que falam sobre muitos fenômenos de física, incluindo os fenômenos da mecânica quântica, esses que são mais recentes e que ainda acabam chocando a mente de muitas pessoas, Sim, eles demonstram que realmente aquelas imagens que foram produzidas no passado, elas ainda podem ser captadas. Porque muitas imagens que foram produzidas no passado, elas não foram perdidas. Elas ficaram registradas em algum lugar. E por isso, sim, elas podem ser captadas novamente por um aparelho que venha a ser desenvolvido por um cientista e que possa sim estar sendo retransmitido para outras pessoas, para que outras pessoas possam estar vendo essas imagens. Se isso vai ser bom para a humanidade, não sei. Mas que teoricamente, fisicamente, não é impossível. Se um dia existirá uma tecnologia que possa estar fazendo isso, eu acredito que sim, mas que vai existir, não posso afirmar. Porque eu não tenho uma bola de cristal para saber se isso vai ou não ser feito. O que eu posso dizer para você, respondendo a sua pergunta e respondendo também para os demais espectadores, espectadores, é que não há uma impossibilidade para que isso aconteça. Muito pelo contrário, tá? A criação de uma máquina como ou parecida com o crono no visor, não é impossível e pode ser realmente realizada. Uma outra pergunta também me foi feita em meu Instagram, por João Vitor. Ele fez a seguinte pergunta. Quantos estados da matéria poderão ainda ser encontrados? Bom, para responder ao João, eu devo dizer que eu não posso dar uma precisão da quantidade de estados da matéria que poderão ainda ser encontrados. Eu posso relembrar aqueles que já são conhecidos pela física atual. Que são o estado sódio, o líquido, o gasoso, o plasma e o estado de Bose-Heinstein. São esses os cinco estados da matéria que já são conhecidos pela ciência e que são utilizados. O último, é o mais recente, que é o estado de Bose-Heinstein. Ele ainda é muito pouco usado, usado apenas em laboratório para experimentos bem específicos mesmo. Mas, com certeza, com o tempo, ele será muito utilizado ainda em nosso planeta e nós realmente seremos surpreendidos o que realmente esse estado pode nos apresentar na área da tecnologia. Mas, assim, prever quantos estados poderão ser encontrados ou descobertos ainda é difícil dizer. Teria que ter realmente uma bola de cristal e a ciência não funciona assim, tá? Então, como a ciência está evoluindo bastante, como a tecnologia está evoluindo bastante graças às últimas descobertas da ciência, então nós poderemos sim encontrar outros estados da matéria. Porque, com certeza, esses cinco estados que nós conhecemos não serão os únicos, mas poderá haver mais estados a serem descobertos com o tempo. Talvez cheguemos a dez, ou mais, ou um pouco menos, não sei, não dá para prever. Mas que outros estados da matéria serão realmente descobertos com o tempo, isso eu não tenho a menor dúvida. Então, o que eu posso responder com relação a essa descoberta é isso, tá? Que outros estados serão descobertos, mas a quantidade de estados que existem mais, não dá para dizer. Pode ser que tenha um número muito grande de estados a serem descobertos ainda, ou não. Talvez apenas um número limitado. Mas, eu, particularmente, acredito que realmente existam mais estados da matéria a serem descobertos, além desses cinco que a ciência já catalogou, já conhece, e que nós já conhecemos também aqui em nosso planeta. Tá certo? Então, foram essas duas perguntas que eu queria estar respondendo. Em um próximo vídeo, eu responderei a mais perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta a serem respondida, deixem essas perguntas nos comentários, tá? Que eu terei o maior prazer de estar respondendo. E curtam, compartilhem esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Mais uma vez, um forte abraço a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus